Música 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 Caralho Ele veio até aqui agora Música 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 Olha lá, olha lá, tem fogo lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. 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 Olha lá embaixo. Olha lá. 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 Oi. Olha lá. 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 Música Não se atreva Eu quero ficar travando Eu quero ficar arrumando Deixa eu ficar Tchau, tchau. 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 Tchau.